Quando e como se deu o seu primeiro contato com a música enquanto ouvinte? Eu sou de União dos Palmares, município aqui de Alagoas, e lá, em União, porque graças a Deus eu nasci de um casal que eram apaixonados por música. Mamãe cantava muito bem, papai também, com ritmo absoluto, e papai era o cabra mais suarista que eu pude conhecer. Lá em União dos Palmares tinha uma bandinha, ele não fazia parte da banda, ele era amigo dos membros da banda, eram dois saxofones altos, um tenor, quando ocorria, ia um militar daqui, o Sargento Louro, assim que eu conheci, ele tocava tenor, tocava saxofone, e aí formava um trio com mais dois saxofonistas lá, mais saxofonistas altos, saxofones altos que ele tocava, e um trompete, que eu não recordo o nome, o seu Zé Pritinho tocava trombone, o seu Manuel Lima tocava tuba, e tinha os percussionistas. Um violonista, que eu só lembro do nome, Cícero Jacundá, e esse pessoal se reunia na frente, exatamente na frente da nossa casa, na calçada, e o meu quarto, a janela dava para a rua, exatamente. A hora de dormir naquela época, para mim, era depois da hora do Ângelos, a gente já tinha tomado café à noite, e cama seis e meia, às vezes eu não conseguia dormir, porque tinha som, lá fora, os caras curtindo uma cervejinha. Esse foi o meu primeiro contato, assim, para me estimular, na verdade, a música. E lá na banda de desfile, banda marcial, do Ginásio Santa Maria Magdalena, onde eu estudei, fiz o curso de ginasial de 66 a 69, participei em 68 e 69 dessa banda marcial, tocando uma corneta fá. Foi quando eu vim para Maceió, e na escola técnica comecei a minha vida em música, até porque me identifiquei demais como mestre Manu Caquem. Eu e tantos outros alunos, ex-alunos, aliás, ex-alunos da escola, acho que devemos bastante, porque ele foi, assim, o grande mestre, o professor, sabe, o amigo, apesar de ser rígido demais, e me identifiquei muito mais, porque ele também era palmarino, da minha cidade, eu não sabia. Quando disse que sou de União Palmares, mestre, ele disse, ah, nasci lá naquela terra ótima e tal, e começou um entrosamento muito grande. Lá, o meu instrumento foi trompete, é o que eu escolhi, e toquei, vou falar em pistão, que eu acho mais familiar. Aí, toquei um pistão de 1970 até 1985. Não continuei, porque não deu para conciliar com as minhas atribuições na Telaza. E como se deu o seu primeiro contato com o vinil? Ah, rapaz, olha, o primeiro contato meu com o vinil foi quando eu tocava nos Golden Lions. Os Golden Lions foi um grupo aqui que fez muito sucesso, foi um grupo que realmente, o pessoal era extremamente dedicado à música. que a gente, com as maiores dificuldades, tinha alguns dos nossos colegas que trabalhavam. Trabalhava e estudava, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu só estudava. Dez horas da noite, quando saía dos colégios, aí os caras iam lá para o Jaraguá Tênis Clube para ensaiar até uma hora, duas da manhã. O sacrifício era grande, mas a força de vontade do pessoal era muito grande. E nesse grupo, eu conheci, nos Golden Lions, eu conheci um grupo Deep Purple, acho que é isso aí. E foi quando eu corri para o eletrodisco, para comprar um disco que não tinha. Eu falei com o Jorge na época, 1972. 1972, o ano eu me lembro bem. E aí, esse disco chegou. E eu havia encomendado, o Jorge guardou, eu fui lá, peguei. Foi o meu primeiro contato com o disco de vinil. E comprei imediatamente um som, né, para poder curtir. E aí comecei a comprar outros discos. E, sinceramente, não parei mais. Só parei porque os caras saíram do ar, né, deram um lugar ao CD. Sabe dizer se havia loja de vinil em União dos Palmares, na sua época? Nada. Eu quero isso. Loja de vinil era uma coisa que ninguém conhecia. Radiolas lá em União dos Palmares, em pouquíssimas residências. E eram aqueles móveis grandes que eu pude conhecer na casa de amigos, mas loja de vinil não tinha lá. E como foi o início de sua carreira profissional como músico? Veja só. Para mim foi marcante, tanto é que eu não esqueci essa primeira apresentação minha. O primeiro conjunto que eu fiz parte foi os MUGS. M-U-G-S. MUGS era um conjunto do Colégio Municipal Rui Palmeira, que existe ainda lá no Vergel. E eu fui para lá tocar pistão. Quem deu umas orientações logo foi o professor, saudades imensas, o professor Cavalcante, José Cavalcante dos Reis, que era músico da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro. E era professor, se não me falha a memória, de história lá. E ele era um dos, vamos dizer assim, um dos mais vibradores com a música e nos estimulava bastante. Era o Ponte, na bateria, o Almi, que hoje ainda toca por aí, faz alguns eventos, contrabaixo. Era o Zenilson, irmão do Zailton, meu amigo, querido Zailton. O Zenilson era o contrabaixista. Aliás, era o contrabaixista antes do Almi. E depois houve uma troca, o Ponte saiu, o Zenilson foi para a bateria, que também tocava. Eu não me lembro do nome mais do colega da guitarra, sei que ele era de Porto Calvo. O pai dele tinha uma farmácia aqui, morava aqui, e sempre entre Porto Calvo e Marcelo. E eu no trompete. E aí, na primeira apresentação, foi no final de 1970. Veja só. Final de 1970, a apresentação foi em frente, na Casa dos Pobres. Foi num... Ocorreu uma missa. Ah, era um ambiente aberto, assim, só coberto. Mas, porra, essa missa, depois que ocorreu a missa, aí veio a apresentação musical. Meu amigo, o trompete parecia que estava vivo na minha mão, sabe? Tremia, mas tremia de verdade. Não era nada que eu pudesse controlar, como eu queria controlar. Demais, mas não podia. É aquela emoção, aquela coisa diferente, que isso me marcou. E a turma ficava gozando, rindo. Apontando assim para mim. Eu tocando o trompete. Primeira vez. Toquei, consegui tocar, mas nervosíssimo. Por conta da primeira vez. Dizem, tem um amigo meu que é meio sacana e diz assim. A primeira dói, a segunda arde, a terceira queima, a quarta relaxa, a quinta vicia. Daí pra frente, meu amigo, não treme mais. E como era o cenário da música em Alagoas, quando você começou? No meu entendimento, e acho que no entendimento de todos, era a melhor coisa do mundo. Era o cenário que ocorria no Brasil inteiro. Em épocas de carnaval, frevos, lindíssimos. Fora do carnaval, por exemplo, músicas de São João, excelentes. É o que a gente tem aí de recordações máximas. Luiz Gonzaga ninguém pode esquecer e citar. Mas tantos outros, seria pecado até citar dois ou três e esquecer de tantos. Luiz Gonzaga porque se eternizou como o rei do baiano. E músicas excelentes e fora esses períodos como o natalino, o junino ou o carnavalesco, ao longo do ano, eram músicas excelentes. Independente da sua origem de serem músicas internacionais ou músicas produzidas aqui no Brasil, a gente sempre teve um repertório invejável, vamos dizer assim, em termos de mundo até, porque nossa música é bem aceita em qualquer país onde ela for tocada. E o cenário da música local, para que você começou? A música produzinha em Alagoas, como era? Mas olha, o cenário da música local era exatamente, eu ainda diria a você, que hoje se produzem músicas de qualidade. Eu não preciso citar, acredito que você já fez entrevistas com vários, né? Mas eu não posso deixar de citar, mesmo assim, vou insistir, não como compositores, mas pelo menos intérpretes e compositores. A Leureni não é compositora, mas é uma intérprete fantástica que ainda está no cenário. Tem, eu não sei se você entrevistou já o Chico Alpílio. Está em negociação. Está em negociação, que negociação ele vai? Duvido que ele não vá, Chico. Estou querendo reunir o Grupo Terra, pelo menos metade do grupo, né? Ele, o Edson, o Elisa Seton, tudo junto. Pois é, você falou do Edson que faz músico, o Elisa faz músicas fantásticas, é um grande compositor, é um intérprete fantástico. O Edson também, Bezerra, que é o irmão do Chico. O Chico, dispensa comentários, porque é um grande, é um dos maiores compositores que a gente tem aqui nessa terra. E já faziam música naquela época. Aí, Juvenal Lopes, que já se foi, nos deixou. Grandes músicas, grandes sambas o Juvenal Lopes fez. Canções diversas. Marcondes Costa, que fez muitas músicas, inclusive músicas gravadas por Luiz Gonzaga, não sei quem mais. O Marcos Costa, irmão do Marcondes. Ibs Maceió, que é o meu amigo Valmiro, entendeu? Eu só chamo Valmiro Ibs Maceió para identificá-lo para todas as pessoas que não conhecerem que ele é Valmiro. Mas o Ibs Maceió, que é um compositor excelente, naquela época, em 1970, acho que conheci o Ibs em 1974, 75, na música. A música nos proporciona, assim, amizades excelentes, sabe? Tem o Ricardo Mota, José Luiz Pompe, rapaz, tem o número, o Zailton Sarmento, esse tem músicas. O Zailton é um dos compositores que me chamam a atenção pela, vamos dizer assim, pela forma melódica, pela criação das melodias. Ele é um compositor, ele não faz letras, mas melodias riquíssimas, sabe? É uma melodia que se diferencia do comum, com certeza. Tem muita gente aí que realmente, Macklin, Damasceno, que faz músicas aí, ó, a gente tem um estrada rodada, sabe? Eu e o Macklin, por exemplo, nos conhecemos na década de 70, final de 70, por aí. Tem muitos outros aí, rapaz, que fazem música e que faziam música. E as músicas exatamente nesse ambiente que você me perguntou. Aqui, quando comecei, não inicialmente assim, em 1970 não, porque eu estava realmente aqui, recém-chegado. Não tinha conhecimento com o pessoal, só o pessoal da banda de música da Escola Técnica Federal, antiga Escola Técnica Federal de Alagoas. Mas, ao longo da minha participação nos grupos musicais, aí sim, eu fui formando, ganhando, fazendo novos amigos. E esses amigos, até hoje, graças a Deus, a gente mantém. Entendeu? E agora vamos falar do Golden Lions, né? Como e quando se deu a formação do grupo Golden Lions? Olha, veja só, quando eu cheguei nos Golden Lions, foi em 1972. Eu toquei dois anos nos Golden Lions, período de 72, 73 e um pedaço de 74. Mas, já quando eu cheguei, ele já havia sido formado. Eu não sei dizer quando se deu o início da formação dos Golden Lions, que não era esse nome. Eu sei que ele tem um nome anterior, não me acordo qual, porque, realmente, a história, para mim, de Golden Lions foi, a partir do momento que eu entrei. E, é uma situação, assim, bem, pô, para mim foi temerosa, né? Por quê? Quando me convidaram para participar do grupo, dos Golden Lions, eu saí dos Moogs, foi aquele primeiro, o Golden Lions foi o segundo grupo. E, para substituir, meu amigo, nada mais, nada menos do que o Heraldo Brasileiro. O seu Heraldo, como eu chamo, está aí há um pouco mais de 80 anos, um dos maiores músicos, trompetistas, arranjadores que eu já conheci, de perto. Seu Heraldo Carlos Brasileiro, militar, era da banda de música da Polícia Militar, está na reserva hoje. O seu Heraldo Brasileiro era quem tocava os Golden Lions, e, por uma razão qualquer, não sei, ele resolveu sair. Eu fui para lá, mas ele não saiu e deixou o buraco, não. Ele só saiu, ele só se desligou quando eu peguei parte do repertório, porque ainda fizemos alguns bailes, os dois. Eu quase não tocava só escutando aquele homem tocar, porque o cara era demais, sabe? Era. Eu estou dizendo era, porque ele deixou de tocar, claro. Mas o seu Heraldo Brasileiro era uma figura fora de série. E foi a ele que eu substituí os Golden Lions. E a gente teve uns dois anos aí de muitos bailes. Naquela época, shows, muito poucos a gente fez, ainda a Praça dos Martírios, por exemplo, Teatro Deodoro, Se Não Me Fale a Memória, uma vez. Não tenho bem lembrança de detalhes de show, mas bailes, que era o que a gente fazia naquela época. Ninguém sonhava com a internet, ninguém sonhava com o celular, ninguém sonhava com o computador, nada. Absolutamente. A gente viajava muito, Estado de Alagoas, muitos municípios, Estado de Pernambuco, alguns municípios. Recife nós tocamos, tocamos em Aracaju algumas vezes, tocamos em vários municípios do Sérgio Panos. E um deles que me chamou a atenção foi Nossa Senhora da Glória e aqui da Bama. Mas Nossa Senhora da Glória, a gente chegou lá no hotel meio-dia, era mais ou menos meio-dia, era um dia de domingo e a gente ia tocar à noite nesse domingo. A paz para tomar banho. Quando eu olho assim que abre a torneira do banheiro, era pingando assim, você contava os pingos. Aí eu saí do banheiro e perguntei a dona do hotel, eu disse, olha, é a água, é assim, ela disse, ah meu filho, essa aí é a água farta que a gente tem aqui. Ou você toma banho como essa, ou não toma. Coisas que marcam. Como também marcou muito os gols de lá. A gente fez uma apresentação, União dos Palmares, a minha terra. Lá a gente tocou algumas vezes. Uma das vezes a gente tocou na ABB, lá no clube, ABB. E a música, rapaz, uma música de Roberto Carlos, que estava fazendo um sucesso muito grande. O show já terminou, acho que é esse o título. O Almir que cantava essa música. Quando o Almir começou a cantar, meu amigo, o salão parou de dançar, só aplausos. Eu achei aquele negócio fantástico, sabe? Coisas que marcam. Aplausos, como se fosse o rei que estivesse lá cantando. Era o Negão Almir. O Neicão com o maior carinho, porque ele sabe disso. E aí o Negão Almir, como a gente trata, e fez sucesso. E não só lá em Penedo, foi a mesma coisa. Era começando a música e os aplausos. A gente fazia uma música de qualidade, com carinho, exatamente. A gente não costumava cometer erros. Até o som não incomodava tanto, porque naquela época, nós não tínhamos ainda sequer um A100. A100 era um amplificador de som, com duas caixas de som, uns pedestais, que ficavam voltadas para o público. Não, nós não tínhamos isso, não. O som era nos amplificadores atrás de a gente. E quando chegava em casa, 4, 5 horas da manquia dormir, aí era como se tivesse um zumbido que a gente curtia, sabe? Era um zumbido que a gente curtia, sabe? Se você não dormir com ele, pode ter certeza que sem ele você não vai dormir. Era o companheiro das noites de bailes. E como se deu o contato com o Roberto Becquê? Ah, o Becquê, eu conheci o Becquê nas farras da vida. E ocorreu exatamente, foi a gravação, se não me faz a memória, do segundo disco do Becquê, a que nós fizemos no Golden Lions. Era uma ocasião aí, eu publiquei no Facebook uma capa do disco e tal. O Becquê tinha um carmanguia. E essa foto foi tirada na frente do Jaraguatênis Clube. Aí todo o pessoal dos Golden Lions, o Becquê, lá também. Aí as farras, como disse, aí da violão, que eu toquei muito por aí afora, eu violão, zéu de tabaquinho, a gente era uma dupla assim que fez, passou um tempo com o Farrando. E junto com o João Heró Lopes, o Marcos Costa, mais intensamente o Marcondes, Tânio Barreto também, que era outro que participava muito, sabe? E o Becquê, a gente se encontrava para fazer farra, para brincar. Cara alegre, como sempre, nunca vi o Becquê de cara feia. Não. Ótimo, porque nos momentos das brincadeiras ele estava sempre um palhaço. O Becquê é palhação, aí é... E a gente foi a Recife fazer a gravação de quatro músicas dele na Rosenblitz. Lamentável que quando a gente chegou lá, um piano de cauda fantástico estava lá, apodrecido, porque tinha ocorrido uma enchente, rios Beberibe, Capibaribe ali, e foi, acredito que um metro e meio, um metro e oitenta mais ou menos de água que entrou na gravadora. Eles só conseguiram recuperar o que realmente deu para suspender ou tirar de lá. Mas o piano não tinha como. Os recursos foram... Eram parcos. Na verdade, a gente tinha que gravar de uma única vez. Errou, volta todo mundo. Por quê? Naquela ocasião só tinha dois canais. Dois. Era um canal para o cantor e um canal para o grupo. Era bateria, baixo, guitarra, trompete, era tudo. Saxofônica, os Golden Langer, o hotel, o dono do grupo, que tocava. Era todo mundo ao mesmo tempo, claro. Era um por todos e todos por um. Então, dois canais. A gente fez essa gravação, foi interessante. Marcou uma época que... Não me recordo dos títulos, mas eu vou mostrar para você esse disco. E em que ano foi gravado esse compacto? Setenta... Mil novecentos e setenta e dois ou três. Eu não sei se tem alguma coisa ali, mas com certeza o tempo que eu fiquei nos Golden Langer. Saí no começo de 74, logo depois do Carnaval de 74, abrangeu esse período. Foram dois anos que eu fiquei. Eu entrei em 72, 73 e um pedaço de 74. Mas, acredito que foi em 1972 essa gravação. E o lançamento foi no mesmo ano? Ah, foi. Eu não recordo de lançamento, assim, de show. Sinceramente, não recordo. Por conta de tantas ocorrências, tantas apresentações que a gente fez. E, naquela época, os registros, meu amigo, eram coisas raras. Por quê? Máquina fotográfica, você batia... Você tinha um filme com 36 poses. Se o fotógrafo fosse profissional, ele carregava lá na bolsinha dele vários filmes. Mas, quando não, o cara só tinha um de 12, de 24, de 36. Terminou, acabou. Não tinha mais. E nem todo mundo tinha máquina fotográfica, porque era cara. O preço não era acessível. Além disso, você tinha que mandar revelar aos filmes que também tinha outro preço. Hoje, não. Hoje, você fotografa de brincadeira. Tanto uma, quanto mil fotografias, o custo é zero. Ah, quem queira atribuir o custo, ou repassar esse custo para o destino das fotos. Só da energia elétrica para carregar a bateria de uma máquina. E você sabe quantas cópias foram prensadas desse compacto? Não, não sei. Mas, eu acredito, veja só, para a época, acredito que umas 500 cópias, talvez por aí. Ninguém fazia menos. Por quê? Porque, se você fizesse 500, era praticamente o preço de mil. As gravadoras, na época, as que faziam, as prensagens, nelas não... Ninguém bate fofo no mercado. Quando eu sei de uma ocasião que nós mandamos prensar 1.500 discos, de uma gravação que nós fizemos, de um disco, eu, Marcondes e Rosiane e Alencar, se pensou em fazer menos, mas aí foi por conta de uma divisão 500 para cada um, dos três produtores do disco. E aí, o preço foi melhorado em relação a 500, se fosse nos mandar fazer. Porque o preço, realmente, era de mil para frente, e ia diminuindo a produção por unidade, entendeu? Tanto é que, se a gente tivesse mandado fazer 10 mil exemplares, que não tinha mercado para isso, mas o preço cairia assustadoramente, entendeu? O cara que é um só, paga o preço de mil. Eu não sei, sinceramente, o número de discos prensados, no caso do Becker. Porque aí foi ele quem realmente mandou fazer. E você lembra como era a distribuição desses discos, as vendas? Não, não me lembro, mas, na verdade, pessoal profissional para assumir essa distribuição, nós não tivemos. No meu caso, Marcondes e Rosiane, nem no caso de um disco que foi produzido pelo DCE, o FAO, nós não tínhamos, assim, a gente para fazer, a não ser que se contratasse a peso de ouro. Os caras trabalhavam para os grandes nomes da música popular brasileira. No caso do Becker, também acredito que foi a mesma coisa. E o que é que a gente fazia? E chegava na loja de discos, fazia um acordo com o dono da loja para deixar tantos discos ali para ele vender. O cara vendendo o disco ia ter uma comissão por essa venda. Era dessa forma que ocorria. Ou, mano a mano, né? Olha lá. Porque os meus, na produção, ele que fez, eu vendi, era assim, entregando. Ah, depois você me paga, depois você me paga. O cara pagava agora ou deixava para depois, mas recebi todos. Sabe? Foi dessa forma. Exatamente. Quais outros discos você gravou como músico? Olha, como músico, esse do Becker foi o primeiro. Como músico também. Produzimos um, que foi Convite, o título do disco. Fomos eu, Marcondes e Rosiane, Marcondes Costa, Rosiane Alencar, Rodrigues Alencar, e eu. Produzi esse disco, também participei como músico. e cantando, né? Mas não cantou solo. O canto que fazíamos lá era o Quarteto Vozes. Era um grupo que nós criamos aqui. Eu, o Marcondes, aliás, eu, Almi, Almi Lopes, o Erivaldo, Erivaldo trabalhava em Iapas, antigamente, e atualmente, acredito que ele está em São Paulo ainda, porque ele foi embora para lá e nunca, mas deu notícias. E o Edson Rocha Ferro, que foi professor, é trompetista, foi professor da Escola Técnica Federal. Nós quatro. Nós ensaiamos nove meses nesse quarteto, na Escola Técnica, para as músicas desse disco. E aí eu brincava, costumava brincar, dizer que MPB4 que se cuide com o nosso quarteto, sabe? Era um quarteto que estava realmente bom. Claro, MPB4 que se cuide era uma brincadeira, porque respeita-se, foi baseado, foi um estímulo que eu senti para fazer os arranjos vocais, foi com o MPB4, quarteto em si, na época. Dois quartetos que, sinceramente, os mais exigentes não reclamam de nada, acredito eu. E depois desse disco, também teve a produção de um disco que fui convidado para fazer a direção artística dele, que foi o da, do DCE da UFAO, de um festival universitário, é o quarto festival universitário de Alagoas. Foi um trabalho excelente, que nos deixou uma, assim, um aprendizado ótimo, principalmente em razão de vários participantes. Foram 14 músicas nesse disco, 12 ou 14, eu não sei, não me lembro, mas esse disco, ele era uma música, por exemplo, eu tive uma música que foi incluída nesse disco, o Macklin, o Antônio Carlos, de Sergipe, o Ricardo Mota, rapaz, é muita gente, eu, sinceramente, não me lembro de todos. Essa diversidade de compositores com uma diversidade de estilos, deixa um aprendizado fantástico para a gente, foge àquilo que a gente costuma fazer baseado no estilo que a gente elege como o preferido, por exemplo, eu sou, assim, apaixonado por choro, chorinho, tenho, um bocado de choros aí que eu componho, mas, se fosse gravar, gravaria um disco de choro, mais diferente exatamente desse disco do DCI da UFAL, que foi um disco de uma variedade muito grande de estilos aí. Como é a atribuição de um diretor artístico na produção de um disco? Veja só, na verdade, a atribuição é você procurar organizar todo mundo, trabalhar com cada um deles, não do ponto de vista musical, porque cada um faz a sua, os seus arranjos, cada um entende que deve fazer daquele jeito e sem contestação, trabalha seu, então, a responsabilidade é sua, ou, no caso de alguém pedir um auxílio, uma ajuda, por alguma razão, a gente tem que estar presente. Mas, a direção artística, na verdade, é você poder reunir esses artistas e organizar tudo. Tanto, do ponto de vista de viagem, que eu colaborava com o Paulo Poeta e o Edberto Cianelli, que eram os cabeças lá da, do DCF, da época, como, é, do ponto de vista de primeira faixa, segunda, terceira, claro, sem qualquer imposição, isso é uma coisa discutida, discutida, bem discutida, para que um fosse, todo mundo queria ter a primeira faixa, para mim, a última faixa é tão importante quanto a primeira, porque a curiosidade vai lá para a última faixa, todo mundo que ouve um disco quer escutá-lo na íntegra, não é, não é, porque está na primeira, mas existia até essa, essa discussão, entre aspas, ah, eu gostaria como eu fosse a primeira faixa, a segunda, para mim, isso não está peso, na verdade, mas a direção veio dessa forma, você poder dar conta do recado, organizando da melhor forma e, vamos dizer, juntando aquele pessoal todo, entendeu? Você teve envolvimento direto com a prensagem na fábrica do disco Convite e do Dalfal? Ah, sim, do Dalfal não, do Convite sim, porque eu fui a São Paulo para uma fábrica lá, para fazer a prensagem, exatamente, aí fiz a negociação lá, e a prensagem foi feita, exatamente, e, inclusive, teve um profissional lá, eu não recordo mais o nome, professor, me foi apresentado por um amigo daqui, procurasse lá em São Paulo, professor Pavão, pronto, exatamente, o professor Pavão foi um, assim, uma pessoa que deu uma força muito grande, professor Pavão, sabe, inclusive, me hospedei para a casa dele, ele me levou para a casa dele, foi fantástico, foi comigo na Som Livre, sabe, a gente terminou fechando a negociação da prensagem dos 1.500 discos, foi ótimo, tudo como combinado, aconteceu, e os discos chegavam em tempo, tudo ótimo, já do DCR, por conta da fechadura, né, da ditadura militar, os discos foram prensados, o Edbert Sinelli tem um blog, e ele conta nesse blog, em detalhes, quando os discos chegaram aqui, é, 50 para a casa de um, 50 para a casa de outro, é, foi tudo distribuído assim, porque realmente corri o risco, de, se num único lugar, a Polícia Federal, confiscar todo esse trabalho, e deu trabalho para gravar esse trabalho, realmente, foi, foi, valeu a pena, na verdade, valeu a pena, um período que ficou marcado, sem maiores problemas, vamos dizer assim, eu acho que vale a pena dizer, sem maiores problemas, hoje, todo mundo tem liberdade de dizer o que quiser, de fazer o que quiser, naquela época, a liberdade de expressão era, era muito, é, vamos dizer assim, a liberdade de expressão inexistia, tá, ela era muito observada, nesse sentido, os prejuízos foram muitos, mas a gente, conseguiu botar para frente, e músicas que foram, chegaram em Brasília, e que foram censuradas, Minha, do Chico Alpílio, do Ricardo Mota, se não faz a memória, foi, tem, ele também publica isso, lá, o assunto, é, bem detalhado, mas, do ponto de vista de segurança, meu amigo, segurança pessoal, do cidadão, a gente, eu caminhava, eu e os amigos, que saímos dos, tocando os Goldilãos, a gente saía, terminava no ato, lá no Alagoinhas, a Ponta Verde, nós saímos a pé, de lá, até o Vergel do Lago, é para a caminhada, isso era amanhecendo a sexta, aliás, amanhecendo o sábado, ou amanhecendo o domingo, dependia do dia, que a gente fizesse, a, a música, lá, na Alagoinhas, quando, a gente chegava, no mercado da produção, ali, na linha do trem, tinha umas barraquinhas, que tinha, macaxeira, carne, café, café da manhã, e a gente parava ali, só me lembro, de uma vez, ter chegado, um cara, cheio de pau, e paga, e vai para mim, aí, pagou para mim, e disse, senhora, ofereça um café, ele pergunta, o que é que ele quer, para ele comer, aí, a dona da barraca, disse, meu filho, ele quer cachaça mesmo, ele não quer comer não, se ele quisesse comer, eu dava, ninguém, então, tem a cachaça, hoje, se alguém se atrever, a fazer um percurso, desse que a gente fazia, hoje, em praim, na democracia, século XXI, se alguém se atrever, a fazer uma caminhada, dessas aí, quatro horas da manhã, quatro e meia, uma, duas, ou quatro, um grupo, ou cinco, como a gente saia, saia no museu, o Almi, o Tonho, Batera, o Pedro Lugar, e às vezes, o Tonho, irmão do Pedro Lugar, ou o Dija, que tocava, percussão tumbadora, morava no Vergel, morávamos no Vergel todos, o Homem da Ponta Grossa, e a gente, duvido, se alguém, ousar fazer uma caminhada, dessas, certamente, vai, o cara que chegar, não vai pedir, uma cachaça, vai apontar uma arma, para o cabra, e vai dizer assim, perdeu, 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 e perdeu, acabou, então, naquela época, eu sinto saudade, dessa segurança, sabe, aí, hoje, a liberdade, está assim, escancarada, o cara pode dizer tudo, até de forma irresponsável, que é condenável, claro, mas, não entro nesse mérito, apenas observo, você chegou a produzir, ou dirigir outros discos? Não, mas, para, participar sim, eu participei, de dois discos, ou três, aí, realmente, me falha a memória, mas, pelo menos, dois discos de carnaval, do jovelino, carnaval temperatura, o jovelino, ele formou uma orquestra de carnaval, e, nós, íamos ensaiar lá em Arapiraca, daqui, saímos eu, e, o capitão Jonas, em memória, já, há alguns anos, foi o regente da banda, um dos regentes da banda da polícia, um grande amigo, saímos eu, o capitão Jonas, e, tinha um outro, que eu não me lembro agora, rapaz, um outro músico, nós íamos para Arapiraca, ensaiar lá, a gente ia, ensaiava, voltava, duas vezes por semana, e, era, carnaval tempo era tudo o título do disco, o jovelino, a gente ia gravar em Recife, o jovelino era o, o comandante da, era o regente da, da orquestra, tá, e, tinha, algumas músicas também, fez alguns arranjos, aí, o, o capitão Jonas também, e músicas de outros, de outros compositores, principalmente, é, compositores pernambucanos, é, onde está, aí, a nata, vamos dizer, da produção de Frevos, do Nordeste do Brasil, e, gravamos, também, na Rosenblitz, esses, esses, esses dois discos, eu tenho certeza que participei, as jingles, eu fiz um montão de jingles, aí, propaganda, a gente ia para a Rádio Gazeta, para o estúdio da Rádio Gazeta, eu e alguns outros amigos, inclusive, jingles, de política também, a gente, eu participei, um bocado, do fitio, né, da produção, de jingles, assim, aí, de propaganda, a gente fez um bocado, mas, você, chegou a conhecer o seu Luiz de Barros, da Brasília Publicidades? conheci bastante, Luiz de Barros, claro, tinha carro de sono, inclusive, algum desses jingles, você gravou, foi pensado lá com ele? Não, a gente gravava mais, é, teve jingle, que a gente gravou, era na Gazeta, na Difusora, onde tem os estúdios que, é, o Luiz de Barros, ele fazia esse trabalho, mas, eu não sei, porque os discos, as produções, não eram iniciativa minha, eu não escolhi o lugar, eu ia como músico, ou como, um organizador, vamos dizer assim, está entendendo? Se no diretor artístico, sei lá, desse trabalho, de jingles, entendeu? De papadena, assim, e, em época de eleição, a gente fazia, fez um grau, para tudo, esse ano, eu fiz um, para a Olinda, para uma, uma candidata, a vereadora de Olinda, que, infelizmente, não, não teve sucesso, e eu espero, que não tenha, o insucesso dela, não seja atribuído, ao jingle, a música de campanha, não, você acompanha, a música autoral, lagoana, atualmente? Veja, eu não só acompanho, como, me posiciono, a favor da música autoral, e, não é de agora, não, o Chico Alpírio, sabe, porque nós dois, conversamos intensamente, e, ao longo, de alguns anos, sobre, exatamente, o que vem, quer dizer, hoje, você tem uma, divulgação, vamos dizer, razoável, da música autoral, mas, não é tão razoável, assim, porque, se, se vai a um show, num teatro, qualquer, da vida, aí, você vai ver, que, quando não é, exclusivamente, é, um show, daquele artista, mas, é um show, de música, você não tem, metade sequer, de música de compositor, da terra, normalmente, não, isso é um aborto, da natureza, então, eu costumo dizer, que, os shows, que ocorrem, no sul do país, o centro-sul, Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente, Minas, Salvador, eu quero que alguém me diga, ah, minha música foi tocada lá no show, no Rio de Janeiro, aí, os caras têm o maior carinho, é como se fosse, é, a lavagem cerebral ocorreu, há muitos anos, e, nunca mais, deu, é, espaço, aos, sujeitos, compositores, alagoanos, tá, de, se esquecerem um pouco, dos grandes compositores, lá de fora, não estou dizendo, que a gente não tenha, que reconhecer o valor, não, não é por aí, mas, aqui, tem muitos valores, que não são vistos, não são reconhecidos, e não são divulgados, de jeito nenhum, aí, são muitos, a gente, a gente é uma gama de compositores, no estado de Alagoas, inclusive, e eu tenho aqui, músicas de compositores, é, diversos de Alagoas, até por conta de um trabalho, que o Siqueira, Siqueira Lima, é um, trompetista, excelente, por sinal, grande trompetista, e é um dos regentes, ele não é o titular, mas é um dos regentes, da banda de música, do Corpo de Bombeiros, do Corpo Militar, o Siqueira fez, umas viagens aí, por alguns municípios de Alagoas, para, conseguir, conhecer, e pegar, algumas músicas, de compositores, como, Porto Calvo, de Traipú, de Marisol de Adoro, outros municípios, por aí afora, é, que tem compositores, que ninguém conhece, absolutamente, ele me trouxe, essas músicas para cá, eu passei para partituras, mas, coisas lindas, sabe, são, na maioria, choros, mas, são coisas, são músicas bem feitas, bem elaboradas, ninguém tem que dizer o contrário, absolutamente, a música é bem feita, dentro do estilo, a que o cara se propõe fazer, sabe, mais infelizmente, meu amigo, a televisão, também costumo dizer, que nasceu no Rio, ou em São Paulo, aqui, praticamente nada, a divulgação, é chifrinho, é muito pequena, os maiores compositores, que a gente tem aqui, como, por exemplo, o Fonfon, aí, acho que o Queirocê, ou Santa Luzia do Norte, não me recordo agora, é que o Tavares, grandes compositores, do passado, muito pouco são lembrados, e muito menos tocados, aliás, e, muito pouco são lembrados, e mais ainda, menos, tocadas, as suas obras, isso não acontece, com os maiores compositores, os grandes compositores, pelo menos, é, da nossa atualidade, né, que lá para baixo, eles são evidenciados, aqui, os caras são colocados no ralo, entendeu? Então, eu tenho, com o Chico Alpílio, ele, é, sabe disso, eu espero que ele, assista a essa entrevista, ele veja o que eu estou dizendo, que ele, vai confirmar exatamente, a nossa discussão, a respeito disso, tanto é que, sem citar nomes, ele foi convidado para assistir um show, e ele disse, o que é que eu vou fazer, assistir esse show seu, você vai cantar o que? Música de, Caetano, de Gilberto Gil, de Antônio Carlos Rubim, e por aí vai, Chico Arque, ah, eu vou escutar melhor na minha, eletrola em casa, os arranjos originais, com os artistas originais, ao invés de ir para um teatro, para estar assistindo, um, intérprete da terra, cantando, músicas, que eu posso escutar em casa, com qualidade, exatamente, que, infelizmente, no nosso ambiente, não existe a qualidade de gravações, desse naip, desse, desse tape, de jeito nenhum, por quê? Porque falta muito, estímulo de governo, por exemplo, no que diz respeito, a escola de música, escolas de música, qual é a escola de música, que existe aqui, bancada pelo governo, seja municipal, ou estadual, eu não conheço, tem algumas escolas, particulares, mas, eu me refiro a, não estou falando da UFA, não, que tem curso de música, estou falando de escola de música, exatamente, então, não existe estímulo, muitos músicos, da atualidade, não conhecem, uma nota no pentagrama, infelizmente, sabe, o cara não conhece, não sabe ler música, são músicos de ouvido, apesar de existirem músicos de ouvido, de excelente nível, é preciso que se diga, mas, não se completa, se ele é, analfabeto musical, sob esse aspecto de, a música, ela precisa, que você estude, e precisa que você saia de interpretar, o que o compositor escreveu, quando, está ali, no pentagrama, que é para o cara ler exatamente, o que tem no pentagrama, isso, aqui, nós temos uma carência muito grande, e eu acredito, Dimas, que, essa carência, é mais em função, da falta de estímulo, do próprio estado, quando ele está no estado municipal, e não era para ser desse jeito, tem um amigo nosso aqui, que estava, passeando, no Rio de Janeiro, e numa gravadora lá, o produtor perguntou, você sabe ler música? Sei, você sabe ler? Sei, você sabe, sei, você sabe, nosso amigo aqui? Não, está fora, ele confirma isso, eu não vou citar nomes, mas, infelizmente, isso dói, para mim, me incomoda, sabe, por se tratar, de um grande músico nosso, aqui, isso me incomoda demais, e, existe, infelizmente, existem pessoas, que, talvez, achem, que a música, para, no momento, em que ele aprende, a, tocar um instrumento, seja de corda, seja de soco, seja do que for, percussão, entendeu? Não, não é por aí, a música tem, é um estudo, assim, enfim, vamos dizer, como qualquer outra ciência, né? Eu acho que, a responsabilidade, na verdade, por esse, por esse estímulo, também é, e principalmente, é do Estado, nós vivemos aqui, assim, deixa eu te dar um exemplo, Alphonse Kubina, era o presidente, da FEBANFAL, a FEBANFAL, é a federação, das bandas de música, e fanfarras, do Estado de Alagoas, atualmente, a presidência, está com o Luiz Carlos Santos Paranel, um amigo nosso, querido amigo, mas o Alphonse, foi a João Pessoa, para fazer uma visita lá, 38, ou 39, se não me falha a memória, escolas públicas, do município, de João Pessoa, só capital, cada uma dessas escolas, meu amigo, tem uma banda de música, e eu não tenho, está lá, me diga, qual é a escola pública, de Maceió, seja municipal, ou estadual, que tem uma banda de música, mantida pelo município, ou pelo Estado, dá para a gente ver, a diferença estúpida, no apoio, à cultura musical, aliás, à arte musical, a cultura, nem se fala, porque, por exemplo, as bandas de música, do Estado de Alagoas, elas sempre estão em declínio, permanente, e o custo, para manutenção, não é lá, essas coisas. Você acompanha, a questão da volta do vinil, hoje em dia? veja só, como eu falei, em off a você, que, numa ocasião, li uma matéria, sobre a produção, de um equipamento, alemão, uma produção na Alemanha, de um equipamento, mas muito caro, para leitura de vinil, e para passar, de vinil para CD e tal, gostaria de ver tudo, de volta novamente, só que, claro, não dá para imaginar, a gente, ter o vinil, na mesma posição, em que ele existia, eu também, não desejaria isso, não, porque aí, seria jogar uma tecnologia, de alto nível, fora, a gente tem, os CD, DVD, tem, meios de armazenamento, mais sofisticados, ainda, então, não dá para, abdicar disso, e, querer trazer o vinil, que na verdade, na época do vinil, não existia pirataria, né, os artistas, ganhavam, em função, do que realmente, era executado, ou, existia bandalheira, sim, existia, na época do vinil, rádio tal, qual fazia, uma lista das músicas, a serem executadas, porra, mas tinha o jabá, no meio, para os diretores, diretores artísticos, ali da rádio, ou diretor de programação, sei lá, que, tocava isso, e o cara botava aquilo na lista, e mandava para o recado, isso eu vi, de perto, inclusive, era essa, vamos dizer assim, a sacanagem, que existia, né, que prejudicava, o compositor, mas, se a coisa fosse tratada, com seriedade, a pirataria, claro, que era impossível, ninguém tinha como, fabricar um disco em casa, de jeito nenhum, hoje, o CD, você compra aí, fabrica mil, um milhão, quem sabe, um DVD, a mesma coisa, qualquer disco, qualquer meio de armazenamento, moderno, você tem exatamente, a possibilidade, de ampliar isso, quantas vezes quiser, diferentemente do vinil, mas, eu vou gostar de ver sim, e, também, tenho aqui, um, tocador de disco, que eu chamo, discossauro, porque, ele, ele está num passado, já um pouco distante, então, eu não chamo nem disco de vinil, para os amigos, as pessoas, em casa, o pessoal que convive comigo, sabe, quando eu falo, um discossauro, é um disco de vinil, exatamente, é o discossauro, hoje, tem um CD, tem, a modernidade, está aí, então, eu quero ver, o retorno, mas, nem pela qualidade, mas, por, por um meio, por um, que passa a ser, um novo meio, a ser comercializado, e, espero que, por preços, acessíveis, porque, se ele voltar, ao mercado, é, se o preço, não for acessível, já basta, você tem que comprar, um novo equipamento, para fazê-lo rodar, né, com agulha, que não é permanente, aqui, acolá, você vai precisar, está, substituindo as agulhas, né, e aí, é bom, mas, é bom, eu gosto, e eu quero ver, para, não ficar, é, atrelado, exclusivamente, a, discos de 5 e 1 4, CD, DVD, queria agradecer, pegar o nome do blog, mas, eu que, agradeço, a, sua gentileza, de ter marcado, de ter se preocupado, em fazer essa entrevista, de levar informações, ao mundo da música, a nossa música, aqui, aos amigos, às pessoas, que tiveram a oportunidade, de assistir, e, os agradecimentos, na verdade, são meus, e creio, sem penetrar na área, de ninguém, mas, que, esses agradecimentos, são também, de cada um, que tenha a oportunidade, como eu estou tendo, de participar, de uma entrevista, aí, para o clube, mesmo que você tenha 思ado. Então, eu soudriven. eu thick entrava, e, euён. Obrigado.